A polícia investiga quem é o motociclista que tentou incendiar uma garagem de automóveis em Rio Preto e acabou se dando mal As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem chega de moto e permanece o tempo todo de capacete para não ser identificado Ele tira de uma sacola um objeto que aparenta ser uma garrafa com produto inflamável e joga no interior da loja As chamas voltam e atingem ele, queimando a própria roupa e parte da moto Ele usa as mãos para tentar apagar o fogo e foge, ainda com a parte traseira da moto pegando fogo O pequeno incêndio logo foi contido pelos vizinhos Equipes do corpo de bombeiros, polícia militar e perícia foram chamadas Felizmente, ninguém mais ficou ferido Segundo funcionários do local, apenas dois carros tiveram pequenos danos As imagens foram entregues à polícia que vai investigar o caso Até agora, o motoqueiro não foi identificado Que situação, hein? Arrumou pra cabeça